E eu, que fui pregar num evento vestida como uma moradora de rua. Senta aí, minha filha, o que eu te contei esse perequetê? Fui convidada para pregar no aniversário dos obreiros do grupo de missão da igreja. Aí pensei cá comigo, não sei se esse povo sabe o que é missão. Aí combinei tudo com a organizadora do evento. Foi ontem. Aí me vesti igualzinho a moradora de rua, gente, igualzinho. Para completar, vocês não sabem o que a minha amiga fez. Ela pegou um pedacinho de bife, de fígado, botou assim na minha perna. E marrou uma faixa dessas de curativo assim, foi enrolando, enrolando. Ficou igual como se eu tivesse uma ferida na perna. Botou meus cabelos tudo para cima. Gente, mas ficou muito interessante. E aí ela me deixou três quadras antes da igreja. E eu saí andando com um saco na mão. Só faltou o cachorro e uma coberta no ombro. Cheguei na calçada da igreja, sentei. Aí começou a chegar gente. E começou a chegar gente. E eu pensando aqui comigo, gente, ninguém vai me convidar para o culto, não. E olha, a igreja ficou lotada, mas lotada de cair gente para o lado de fora. Olha, ninguém me convidou para entrar para dentro da igreja. Ninguém. Só passava e olhava. Ninguém me convidou. Quando eu já estava perdendo as esperanças, um rapazinho, um menininho, por volta assim de uns 11 a 12 anos, veio e falou assim, vamos assistir o culto com a gente. Aí eu falei que não queria não. Ele, vamos, vamos lá. Deus tem uma palavra para a senhora, não sei o quê. Aí ele me convenceu e eu entrei. Aí ele me botou para sentar perto do grupo do circo de oração. Aí ele falou assim, senhora quer uma água? Falei que era e tomei água. Gente, agora a parte melhor vem aqui. A mulher olhou assim para mim e falou assim, nossa, como essa mulher está fedendo a mijo. Misericórdia. Aí saiu de perto de mim. Você não está fedendo a mijo? Aí as outras tudo olhando de cara. Gente, ninguém me acolheu. Uma festividade de missionários. Escuta isso aí. Aí tá bom, o culto foi andando, foi andando. Um olhava para lá, outro olhava para cá. Tipo assim, e eu fiquei, sentava num canto, sentava no outro. Acho que o pessoal pensaram bem assim, essa mendiga não sossega, não. Quando chegou na hora da pregação. Aí eu levantei e fui andando assim. Aí o pastor falou assim, ô minha senhora, senta lá para assistir o culto que o pregador vai pregar. Aí eu peguei e falei assim, deixa eu falar também, não sei o quê. Aí todo mundo, tipo assim, nossa, essa mulher só veio para atrapalhar o culto. Aí o pastor, gente, é a casa de Deus. Se ela quer falar, deixa eu ver o que ela quer falar. Aí eu peguei o microfone. Aí eu peguei o microfone e falei assim. Eu não preciso ser reconhecida por ninguém. Quem me chamou já me conhece muito bem. Que diminua eu. E que cresça o Senhor em mim. Boa noite, noiva do Cordeiro. Eu sou a Adele Silva e eu sou a plenetora dessa noite. Minha filha. A igreja ficou pequena. Por Deus do céu, vocês precisavam de ver. Tinha gente que chorou. Essa noite, muitos observaram o que que realmente é missão. Como que é acolher as pessoas. Porque a pessoa vê uma pessoa igual eu estava na calçada jogada num culto de missão. Mas ninguém me acolheu. Então, aprendamos o que é missão, gente. Porque o povo tá sabendo não.